Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos, né? Eu e Beatriz, ó, estamos aqui no mercado E aí, gente, nós estamos sumindo, sumida, mas hoje eu decidi fazer aqui um vídeo das comprinhas do mês Já estamos no mercado e eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Eu vi que tem gente ainda se inscrevendo no meu canal, mesmo sem eu estar postando vídeo Aí decidi retornar, né, com os vídeos Então, pra começar hoje, nós vamos mostrar as nossas comprinhas do mês Vamos começar a fazer agora, lá pelo final, que a gente sempre começa pelo final E é isso, espero que vocês gostem, tá? Deixe seu comentário se você sentiu nossa falta E vamos ao vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Já estamos aqui, ó, eu e Beatriz E agora nós vamos dar início às compras, né, Beatriz? Sim Olha, Beatriz, tá gigantesca, enorme Cresceu bueda Mas por aqui estamos indo O mesmo, ó, do meu tamanho já, Beatriz O mesmo supermercado de sempre, que é o Continente E vamos começar pelo começo É, começar pelo fim Vamos pegar as coisas pesadas primeiro, depois É... E pras coisas mais leves Então vamos lá, né, dar início à compra Como vocês nunca mais me viram por aqui Né, as coisas estão super caros Usar as coisas mudou tudo As embalagens Então vou atualizar vocês, né Volta aí, galera Como vocês já sabem, né Baiano não pode deixar de comer farinha Então eu vou pegar essa aqui, ó É muito boa Eu sempre levava essa Só que tá um euro mais caro Então eu vou levar mais barato E vou levar a faroca de milho Que é essa aqui, ó Deixa eu ver quanto é que é Ah, não, você quer cuscuz? A faroca de milho dá 4,23 Vou levar, não Muito caro a faroca de milho 4,23 Vou procurar um mais importante Mostra o teu arroz, Beatriz Vocês viram que mudaram tudo de cor, ó Os papéis, esses vindo do arroz Que agora é tudo papel Antes era plástico E agora a marca branca ficou tudo papel Antes era isso aqui, né? É, antes era assim, plástico E o meu, eu nunca acertei Nunca, depois que mudou essas cores Eu nunca mais acertei Qual era o arroz que eu vou levar Mas eu acho que foi esse Não foi, Beatriz? Que eu comprei a última vez? Foi O azulzinho bebê Que é o que eu sempre comprei Então eu vou levar o dele de novo É agulha selecionada Exato Esse aqui, ó Fica soltinho Tá 1,26 Eu vou levar 4 E o olho Eu vou levar só um Que é esse aqui, ó Vou levar só esse aqui Tô quase um pouco comendo mais óleo E vou levar um sal pino Pelo lado de casa Molhou e tá Uma bagaceira Na engarra tem bastante coisa Então eu vou levar só pra poder repor Algumas coisas ficam faltando Aprendi a comer cogumelos Eu vou levar Não tô achando que vem igual esse milho aqui, ó Que vem 3 latinhas pequenas Eu vou levar Aí eu como um pouquinho E depois eu congelo o outro Simples Tá 2 latinhas só Nem tô vendo o preço aqui E cada vez que você vem no mercado As coisas são mais caras Olha o café 1,79 Levar 3 Que agora as compras A maioria agora é só pra mim e Beatriz, né Vocês sabem como mudei de casa Em breve eu vou mostrar o meu lapê Pra vocês Tenha calma Tô voltando Doces não irei levar Porque lá em casa chegou bastante doce do Brasil Que a minha sobrinha foi e voltou Então tem doce Então nada disso nos atrai Já não me atraía, né E agora não tá traindo mais Beatriz Tá sim, né Eu tô querendo Não, você não vai querer não Porque o que tá instando em casa é doce Levar ovos Leite Aqui é a cessada Vou deixar esse aqui na preguição R$4,45 Vou colocar aqui Leite, ovos E leite Agora eu vou escolher qual é o leite que eu vou levar Já peguei sum Olha aqui Beatriz Essas coisas que a gente já não quer Já peguei bastante coisas Vou levar agora natas A dessa eu costumo levar é, né É Desta Vou levar só duas E vou levar Uma desta Vou levar leite Mimosa Esse aqui tá Tá em conta Olha o leitininho Olha aqui, ó Só não vou levar que lá em casa tem Esse aqui é o nosso leite ninho Lá do Brasil, ó Só que aqui chama nido Mas é igualzinho ninho E tá 11 euros Caríssimo Bem caro isso Por que que esse aqui tá Que leite é esse? Terra nossa Não, leite de pastagem inteiro Por que que ele é inteiro? Porque não é pela metade E o outro fala meio gordo O outro fala meio gordo O outro fala é... Que esse aqui é meio gordo Esse aí é todo gordo Ah, vou levar um desse Me experimentar Pra me ver a diferença Olha aqui também Inteiro Inteiro Intenso Por que que... Agora eu fiquei confusa Por que inteiro? Vou levar pra me ver a diferença Do inteiro É isso Agora nós vamos entrar na sessão Que eu já falei que eu não gosto Que é biscoitos A maioria são biscoitos doces E eu não gosto De biscoitos doces Ó, tudo doce aqui, ó Doce Doce Essa área aqui Toda doce Os únicos de sal São essa parte aqui A única parte de sal Aí não dá, né? Não dá Vou levar esse Tá na promoção Na casa tem Aí só vou levar um Vou levar esse bichinho aqui Só isso de biscoito Bolacha Maria lá em casa tem Coisas doces tem Então Biscoito só esse Vamos levar uma coisa, Beatriz? É Vê aí Pegar esse bichinho aqui de morango Esse Wave Só os donos Vou levar esse aqui? Vou Os donos também Juei Também Não quero Só isso Vamos Gente, parei Vou pegar uns tomates Olha que tomate bonito Até a cor do tomate É diferente Olha pra aqui O tamanho da minha mão E aqui no continente Sempre tem essas coisinhas bonitinhas Olha essa panelinha De cerâmica Olha que gracinha Tem essa cor amarela Tem assim rosinha Cinco euros Olha Canequinha também Cinco euros Olha esse joguinho aqui Que lindinho Seis euros Aí tem vários Aí tem vários Essa caneca também Esse copo Tudo bonitinho Ah, tem mais cores ali de panela Tem essas formas aqui também Ela põe no forno Olha essas cores aqui também Tem verde Bonitinha Olha que gracinha Aí tem verde Essa amarela Eu já mostrei E tem essa cor aqui Aí depois tem várias canecas também Dos pires Olha essa Com pires E vários copinhos Assim também Olha Ó Esses copinhos Dois euros e meio Olha o preço dos copos Dois e meio Caneca Dois e meio Os pratinhos Dois euros Aí tem várias coisas Aqui no continente Na verdade Vende tudo, né? Ó Então vamos lá Finalizar a compra Aí chegamos no caixa Aqui já Ó, pra pagar Vamos lá ver Quanto é que vai dar Essas compridas aqui Daquele baldinho ali Com Baldinho Aquele carrinho ali Com material de limpeza Vamos lá ver No final eu mostro pra vocês Quanto é que vai dar as compras E agora chegou o momento De pôr as compras no carro, né? Pegar Essa aqui é fruta Vai pesada E aí o resto É facílimo O mais difícil Que eu acho É o quê? Chegar em casa E ter que subir Escada Com essa sacola pesada Eu tô Acho mais difícil Aí eu coloco Um pouquinho Cada sacola Que é pra não parecer Tão pesado Na hora de subir Ó Aqui vem tem três coisas Vamos ver se vai caber Aqui no carro, né? O sumo Não coloquei na sacola Tá leve Essa outra sacola Que eu acho Também tá leve Leve Eu aguento subir O leite A gente aguenta Eu E agora aquilo ali Vou ter que ela ficar lá dentro Porque quando eu trouxe Outras sacas, né? Aqui, ó Meu carro Quando eu tava colocando as compras Porque a bateria do celular Foi abaixo Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não vou mostrar as compras Mas se vocês gostam de ver compras aqui também Eu arrumando as compras Vocês comentam aí Que gostam de ver Eu arrumando as compras E esse foi o vídeo de hoje Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau